Estamos aqui hoje com o artista plástico, Cérvulo Roberto, vai estar falando um pouco sobre as suas artes, contando a história de algumas, porque não tem como contar a história de todas. E hoje, em Codó, qual é o maior desafio hoje com o artista plástico? Como ele faz para sobreviver? Qual é a maior dificuldade que ele enfrenta hoje, nesse ramo, nesse campo aí, das artes aqui em Codó? A maior dificuldade, né, aí, faz uma coisa, algo assim, muito, chama até de tristeza. É uma tristeza porque, não vou botar entre as, porque a gente, artista, é pouco visto pela própria cidade. Por exemplo, se você quiser adquirir uma obra de arte minha, ou você encomenda, ou você olha na hora e se agrada e compra. Só que a maioria, a maioria das obras de obra de arte aqui em Minha, é de fora. A maioria. Claro que em Codó já investiram em mim, muitos amigos meus, né, muitos amigos meus já investiram, colegas, já investiram comprando uma obra minha, que eu sou muito grato por isso, né. E a dificuldade, sabe aí, é uma coisa, o artista é assim, muito, você não consegue divulgar, não tem apoio, não tem apoio à cultura, apoio à cultura, né. É, não tem, eu não tenho mesmo, eu digo assim porque já fui atrás, já corri atrás, já tenho, eu tenho vários projetos aqui cadetados, estou tentando botar uma obra em prática, né. Eu estou rifando, para você ver, estou rifando duas telas minhas, grandes jogos, para poder trabalhar com oficina de arte, com jovens, adolescentes e bairros, quer dizer, é um projeto itinerante. É, mas eu vou atrás dos apoios, não encontro nenhum, infelizmente. Mas faz política hoje? Não tá, não tá lhe ajudando não, faz política, não tem nenhum apoio diretamente, parte empresarial, quando eu vou conversar com política, ele começa a conversar comigo e já bater em outro político. Não, hoje eu estou tentando tatuar na minha volta, eu digo logo assim. Por quê? Porque eu não vou lidar, bater em pessoas políticas, porque eu dependo, eu dependo de Deus, eu preciso de cada um deles. Então eu não vou julgar quem é, quem é, quem é, nem assim. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar, centralizar e ajudar naquilo que eu posso também, cada amigo político. Mas a dificuldade, ela é do tamanho grande ouro. Por que eu trabalho isso aqui? Eu tenho que comprar o alimento, comprar o remédio, comprar, ir na farmácia, comprar roupa, comprar esse listinho. E tudo sai disso aqui. E você ainda tem projetos sociais, né? Projeto social, né? Projeto social. Tudo depende, infelizmente, depende da parte financeira. Justo. Então do apoio financeiro, porque hoje ele não tem ninguém. Hoje ele não tem como fazer propaganda, ele não tem como trabalhar as divulgações. Dá muito trabalho para levar os quadros, o trabalho. Quando eu consigo uma disposição fora, eu já tenho disposição em Minas Gerais, Ouro Preto, São Luís, no shopping. Porque eu vou atrás do recurso, a logística, ele não investe. Ele não investe a logística, infelizmente. São poucos, né? São poucos mesmo, é pelerando. Mas eu preciso que esse povo aí, ele olhe para a gente. Como também a cultura, ela abrange isso aqui, a arte plástica, abrange a música, a dança, tudo isso aí. Então pessoas estão ali escondidas. Hoje eu estava falando com um rapaz, um artista, que é escondido, me ajuda aí, eu disse, vou me ajudar. Me ajuda também nesse projeto, também que eu vou lhe ajudar. Eu estou com um projeto social muito bom para a gente expandir isso aqui em Rodó, para a gente poder agalear fundos e trabalhar nisso. Você vê que não é fácil para o artista plástico. Além de todo o material que é gasto, como uma obra de arte, o tempo é gasto, ele ainda tem uma logística. Porque não é fácil tirar esses quadros daqui para levar para uma exposição, por exemplo. Então ele depende da classe empresarial, dos políticos, e de alguma forma que alguém possa financiar essa parte logística. Porque não tem como um artista plástico sobreviver, principalmente numa cidade que nem Rodó, onde as pessoas não dizem nem que não tem amor pelas artes, até porque elas não conhecem, não tem como ele estar expondo. Então você que é empresário, você que é político, você que gosta de arte, ou você que valoriza obras de arte, e se você não conhece, cada quadro desse tem uma história. Hoje eu vou pedir para ele contar a história de alguns, porque não tem como, é muito quadro. Então você vê que ele não tem como se locomover. Teve exposição em Minas Gerais, teve exposições em São Luís, em outras localidades, mas ele não consegue porque um quadro desse tem toda uma logística para ser retirado daqui e transportado, senão ele termina perdendo dinheiro. Ele não tem dinheiro para financiar o trabalho dele, ainda termina perdendo, porque quer o quadro desse para o transporte, ele fica no prejuízo. Então a dificuldade é muito grande nesse lugar. E vê que a diferença é nele. Com as obras de arte, ele quer financiar projetos sociais para estar ajudando crianças carentes aqui em Podó. E aqui é muito grande essa necessidade. Hoje mesmo, a gente está adquirindo cestas básicas para tatuando, não é isso, senhor? Isso, está bem. Dentro do projeto vai ter tantas oficinas, mas cesta básica a gente vai atrair os amigos, os empresários, que podem lidar tanto, é isso. E você tem um projeto também na área de pessoas que são viciadas também? Sim, exatamente. Então esse projeto é fazer um local físico para a gente cortar cabelo, para a gente dar um banho, dar uma roupa para se vestir. É ele se socializar, né? Porque é muito triste. Antes de ontem mesmo, a gente encontrou uma... Eu fui levar a minha esposa aqui, né? Para medir a pressão dela. E de repente, depois um rapaz ali, um senhor, um cidadão, um pai de família. Um pai de família tirando lixo das lixeiras para comer. Ele foi encontrar a história dele. Então assim, não vou dizer o que foi que eu fiz, porque a parte dele diz que eu não posso dar com a esquerda e a direita a ver. Então assim, nós podemos nos mobilizar, não só eu, mas toda a classe, como já ocorreu, começou a dizer, sobre os empresários, a classe política. Sei lá, nos procurar, ver alguma coisa assim que possa nos ajudar para a gente começar a entender. Talvez você não tenha tempo de fazer, mas eu tenho tempo de fazer isso. E se disponibilizo de ajudar. E se disponibilizo de ajudar, porque eu vou trabalhar, porque eu sou evangélico. Eu vou trabalhar com a palavra de Deus, com salvação, pregar a palavra para essas pessoas, para essas crianças, para esses jovens, adolescentes. Levar uma comida, uma cesta básica. Então assim, e levar a arte, para envolver ele na arte, na cultura, nas cores, né? Para eles poderem ter uma vida melhor. Eu creio assim. Então você vê como uma pessoa, como o Céu, é um coração bom, e disponibilizando, mesmo diante de todas essas dificuldades que ele enfrenta, dificuldade de transporte da obra de arte, dificuldade da logística, dificuldade financeira, porque o quadro tem materiais, né? Tem a tinta, tem a tera, tem a madeira, né? Tem vários materiais que isso tudo é financeiro. Ele não recebe nada a ninguém. Então mais uma vez eu faço uma pergunta. Você que é empresário, você... Às vezes você não tem um quadro desse, você pode financiar, ajudar o artista plástico, porque mesmo com essa dificuldade, ele pensa no próximo. Você avulou hoje. Aí, todo empresário tem uma cota. Para ajudar. Para ajudar. O empresário tem, toda loja tem uma cota. Então eu queria pedir... A lei Rouanet, né? É, a lei Rouanet também. E esse empresário pode tirar tantos por cento dessa cota e investir na galera nesse produto. Se ele quiser. Ele pode acompanhar, né? Acompanhar. Vai ser acompanhado, vai prestar relatório nas redes sociais. Hoje eu estava conversando com um rapaz aqui também, que é bem formado em administração. Dizendo que eu ia apresentar esses relatórios para gerar respaldo mais ainda. Para que gerar credibilidade nesse projeto. Nesse projeto. Então, você que quer financiar, você não vai só aplicar o seu dinheiro. Ele vai prestar conta de tudo. Conta de tudo. De tudo que for colocado aqui. Ele vai prestar conta com você. Ele vai ter um relatório. E tudo que é feito com as oficinas. Ele tem várias oficinas. Tudo. Você vai poder acompanhar tudo, né? Hoje, olhando aqui hoje para a câmera aqui, o que você falaria hoje, tanto para os empresários, para a classe política. E você que gosta de árvore, que queira adquirir o seu quadro, como é que a pessoa deve fazer? Olha, a pessoa deve fazer o seguinte. Eu tanto vendo quadros que estão aqui, como recebo encomendas também. Porque uma das pessoas que já estão reclamando a sua casa, é que é uma tela abrangente a seus móveis. Combinação. Então, eu faço tudo isso aí. Da forma que a gente quiser. Ele pode, ele pode comprar, ele parcela no cartão, pode fazer o Pix. Tudo isso aí. Parcelamos no cartão, até 12 vezes, o oficina, a gente parcela, né? Uma obra de arte, você entra com a entrada e parcela o restante, né? Porque tem que bater o material, justamente encomenda. A gente tem que pegar pelo menos 50%. Então, você adquire dessa forma. Você pode ligar, você pode vir aqui em casa, Marechal Castelo Branco, 1427, né? Bairro de São Pedro, esquina 415 de Março. Então, muito fácil. Perto aqui da minha amiga, Dona Sônia. Dependa de novo, devagarzinho o endereço. Rua? Marechal Castelo Branco, 1427, bairro de São Pedro, esquina 415 de Março. Ponto de referência, tem? Aqui, perto da minha amiga, Dona Sônia, de Cereira da Sônia. Tem algum contato? Contato? 8148-998148-8577. Entender? É, 99. Tem gente fora de São Paulo. É, 9998148-8577. Rede social tem? É, 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 Instagram, Servo Roberto, é, SR Artista Plático e também, é, é, Facebook, né? Servo, Servo Roberto. Então, a gente vai estar colocando, é, o nosso, a nossa rede social do Tete a Tete, mas vamos colocar lá também, bem detalhadozinho, tanto o endereço, telefone, as redes sociais, para você estar acompanhando. E para o grupo empresarial que queira patrocinar, que queira investir aqui, tanto nos seus projetos, quanto queira avaliar os seus projetos sociais que você tem para estar em sua empresa social. Eu acho que é disponível de Santos, é, me visitar, né, para a gente olhar de perto esse projeto, conversar, tete a tete, né, conversar olho no olho, porque isso é muito bom, por causa da credibilidade, você vai ver que é algo sério mesmo, né, né, aí. Então, ele pode fazer uma visita para a gente, você que, é, é, sensibiliza com esses projetos, que vê crianças de rua, aí, eu não vou nem contar detalhes, porque eu sei que você vê, cada pessoa vê, passa no seu carro e vê uma criança tudinho, vê uma criança tirando o lixo da lixeira, tudo isso aí. Então, essa coisa, nós temos que ter uma visão, pelo menos ter uma visão, de tirar pelo menos um pouco disso aí. Claro que a gente não vai conseguir tirar tudo, mas pelo menos um pouco, né, 60, 70%, a gente vai começar a trabalhar nisso aí. Então, eu gostaria da sua visita, você que é empresário, que se similiza, que se similiza com essa, com essa obra, né, uma obra beneficente, uma obra caridosa também, vamos dizer assim, certo? Claro que a gente vai estar sempre prestando relatório, né, nas redes sociais, você vai receber, você vai receber, você tem uma cartinha com esse relatório, e tudo isso aí, tá, é algo muito sério. Então, você tem, esse projeto de sociedade tem tudo no papel, né? Tem tudo no papel, no papel. Então, você vê que os projetos sociais dele, tanto os projetos aqui para as obras de arte, quanto esse projeto de assistente social, tem tudo no papel. Só precisa do seu apoio empresário, seu apoio, você que é político, aqui na cidade de Codó, ou grupo político, que faz parte do grupo político, que queira patrocinar, que queira investir, você não vai perder, vai só ganhar. Tanto aqui para com os homens, que vai estar ajudando uma pessoa, que vai estar ajudando outras pessoas, quanto com Deus. Tem mais, isso, tem mais. Você que é empresário, a tua empresa, ela será divulgada nisso aí. Ela vai ganhar, ela vai ganhar mídia também, né? Tudo isso aí conta também. A não ser que você não queira, mas eu pretendo divulgar, porque eu vou estar sendo apoiado por você, então, eu vou estar retribuindo também, com a divulgação da sua empresa. Vou pedir agora para ele apresentar, rapidamente, uns quatro quadros aqui. Vou sair de cedo, vou deixar ele, para que ele possa estar contando um pouco a história dos dois, três, quatro. Ele não vai dar, como eu falei. Se você quiser, já foi passado o endereço, você pode estar vindo aqui conhecido.